Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música É um prazer muito grande poder retornar à minha terra natal conversando um pouquinho com relação à Lei Maria da Penha que é uma lei a qual eu tenho muita afeição, que eu gosto muito e que tem uma grande utilidade no nosso dia a dia profissional. A Lei Maria da Penha, como todos sabem, ela fez esse ano 12 anos de existência e é uma lei que tem servido de grande forma para prevenir e para também punibilizar aqueles autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que a Lei Maria da Penha, ela não traz só medidas de proteção, ou seja, de responsabilização com relação aos autores de crime. A Lei Maria da Penha, principalmente, ela traz medidas preventivas da violência contra a mulher. E para a aplicação dessas medidas preventivas, a lei, ela prevê a integração dos órgãos, tanto de segurança pública quanto dos órgãos de Estado, no combate à violência contra a mulher. E para isso, há a necessidade da implementação de uma rede de atendimento para que a mulher vítima desse tipo de violência, ela possa ter uma assistência, um atendimento especializado quando vítima desse tipo de crime. Só que, talvez, esta seja a maior deficiência da Lei Maria da Penha hoje. A gente percebe que a lei, ela tem uma aplicabilidade bastante grande com relação à questão da efetividade, da responsabilização dos autores, a reprimenda com relação a esses autores de crime, mas ela ainda tem um déficit bastante grande com relação à questão dessa implementação da rede de atendimento. E isso fica mais latente quando a gente está diante de cidades do interior de Estado. Normalmente, nas capitais, nas cidades maiores, a gente até tem uma rede mais integrada, mas no interior, infelizmente, a gente não conta com essa rede de atendimento. Então, por exemplo, uma das questões que a lei traz é a criação de delegacias especializadas de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Na verdade, hoje, em poucas cidades do Estado, a gente conta com essas delegacias. Como falei, somente em cidades maiores, algumas cidades menores contavam com postos de atendimento, como Cachoeira. Cachoeira era uma cidade que tinha postos de atendimento à mulher. Mas em muitas dessas cidades, nem isso mais a gente conta nos dias atuais. E isso prejudica bastante o trabalho e prejudica muito a questão da efetividade do atendimento a essas vítimas. Além disso, a gente também não conta com casas de abrigo, casas de passagem, que a gente poderia, no caso, inserir essas mulheres diante de uma situação de violência. Muitas vezes, as mulheres procuram uma delegacia e informam que não tem parentes na cidade, não tem pra onde ir, e a gente não tem pra onde encaminhar essas vítimas. Então, em algumas vezes, a vítima acaba retornando ao lar de convívio do agressor, porque ela não tem pra onde ir. O Estado também não oferta algum tipo de apoio pra essas mulheres, algum órgão que a gente possa encaminhar a vítima de violência, pra que ela possa tentar, de alguma forma, recebendo um apoio psicológico, um apoio material, restabelecer a vida, caminhar com as próprias pernas, enfim, criar uma situação de vida diferente. Então, o Estado também hoje não oferta esse tipo de atividade pra essas vítimas, o que acaba, muitas vezes, fazendo com que ela retorne também pra situação de violência. Então, a falta da rede de atendimento, eu acredito hoje que seja a maior deficiência da Lei Maria da Penha, e talvez aquilo que necessite ainda de uma implementação pra que a gente possa visualizar uma eficácia desta lei, né, da Lei Maria da Penha, que é uma lei tão importante aí pra coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Cachoeira mesmo, me recordo de um caso que eu atendi na época como delegada plantonista, que foi um caso de estupro, em que a gente não tinha mais o posto de atendimento pra mulher. Embora eu fosse delegada, né, sou mulher e desse o atendimento por meio do plantão pra essa vítima, atendi pessoalmente, enfim, fiz os encaminhamentos, a gente não tinha o posto de atendimento. Então, a gente não contava, não contou com uma policial pra poder encaminhar essa vítima pra realização dos laudos, né, enfim, pra acompanhamento no hospital. E essa vítima acabou, né, teve que ir sozinha, porque a gente não tinha como prestar esse atendimento. E no hospital, mais uma vez foi vitimizada, porque a vítima alegou que lá a ocorrência do crime, né, que era um estupro passou de mão em mãos pelo pessoal que trabalhava no local, né, ela teve que esperar um tempo bastante demasiado pra ser atendida. Então, e isso acabou vitimizando aquela vítima de forma mais grave do que talvez o próprio crime a qual ela tinha sofrido. Infelizmente, em razão dessa situação, dessa vitimização toda que ela acabou sofrendo, essa moça acabou tentando um suicídio. Então, isso foi muito forte, né, enfim, durante a minha atuação profissional, é um exemplo, assim, bastante marcante, que demonstra da importância da necessidade, né, da implementação dessa rede. Porque muitas vezes acontece de a pessoa já ter sido vítima de um crime, né, e ela ser novamente vitimizada pelo Estado pela falta da assistência adequada. Música Música Música